Bem-vindo ao show do R! E eu sou o R! Pera, deixa eu te dar um aí, diminuindo o FPS, né? Então, estamos aqui na minha casa, quase minha casa. Digamos que é mais ou menos uma vila, uma mini vila para um homem, que tal? Bom, eu quero mostrar para você isso aqui. Uau! Uma entrada para a vila. Uma bela de uma entrada para a vila, né gente? Mas isso aqui não é também uma entrada não, tá? Se vocês repararam, isso aqui na verdade é uma passagem secreta, tá? Geralmente fica assim, é uma cachoeira, beleza? O que acontece quando a gente puxa essa alavanca? O negocinho de água fecha, aparece um chão embaixo, as luzes iluminam e a porta abre. Claro que se eu ficar aqui e puxar a alavanca eu vou morrer, né? Ó, vocês viram que funciona direitinho, né? Demorou pra caralho fazer isso. Demorou tipo umas três horas. Só para fazer isso. E isso que vocês viram se chama pistão. Eu acho que esse é o nome, pistão. O que é o pistão? Bom, vou mostrar para vocês o que é o pistão. O pistão também pode ser usado para fazer luzes, como essa daqui. Apaga, acende. Apaga, acende. Eu quero poder colar algo em cima, mas o pistão só cola um bloco. Então, vai ter que ficar assim mesmo. Senão eu faria uma luminária melhor, né? Muito da hora isso aqui. Claro que você, se você... Eu não criei uma alavanca para sair. Só para entrar. Bom, você deve estar achando que aqui não tem nada, né? Mas é que não é da hora, né, cara? Isso aqui é uma passagem secreta também. Eu praticamente vou usar bastante isso na minha nova... Como fala? Na minha nova... Porra! Memória de peixe é foda! Vai tomar no cu! A musiquinha está muito alta, deixa eu diminuir um pouco. O que eu estava pensando? Assim... Lembra da minha segunda temporada? Então, vai ter bastante desses pistãos. Vai ser grande ajuda para fazer armadilhas. Para servir de... Uma porrada de coisa. Vai ser legal. Eu acho. Não sei. Aposto que muita gente vai cair nas minhas armadilhas. Quando eu lançar... O... Esse... Esse meu mundo para download, né? É, eu sei. Tipo, você não conseguiu estudo na marra, né? Nem fudendo. Eu não consegui estudo nem fudendo na marra, não. Eu ultrapassei. Eu confesso. Mas também tem um bom motivo. É porque eu prefiro mais usar a minha criatividade do que ficar usando a força de vontade. Então, eu quero usar a minha criatividade em vez da força de vontade de catar as coisas. Se é que você me entende. Estou subindo nesse momento no meu farol. Vocês já vão ver como é que eu estou. Não está, ele está longe. Sobe. Sobe. Ai, passei por uma nuvem. Já estou no topo, mais ou menos. Eita, está ficando muito alto. É festa. Aí. Ficou bom. Bom, eu coloquei isso aqui. Esse é o pistão que vocês estão vendo aqui. Tecnicamente o pessoal confundia com uma gaveta, mas não é. Eu queria fazer, sei lá, alguma coisa para ativar esse daqui, mas eu não consegui. Tá? Não deu para ativar. Meu farol é bonitinho. Ele tem um lado... No lado de dentro também tem um topo, né? Mas o topo não é nada demais, ó. Se você for ver, ó. É uma coisinha bem simples mesmo. E o legal do farol aqui em cima é que você pode pular. Se você souber onde é que você tem que pular. Estou procurando aqui a água. Não, ali é terra. Ali é meu. Então vai por ali. Vai ser por aqui. Deixa eu ver. Não. Estou mal de direção hoje. Tenho que dar quatro voltas na porra. Vai aí. Água! Põe. Muito da hora, né, cara? E esse aqui, na minha casa, vai ter uma recepção para quem quiser entrar, né? Assim que eu baixar aí meu mundo para download, vai ter esse bolo de boas-vindas para vocês. Vai ter meus baús aqui dentro, com os itens do meu último seis. Não vou disponibilizar ainda para download. Por quê? Porque eu ainda tenho muita coisa a fazer. E quando eu fizer essas coisas, eu vou disponibilizar para download. Uma das minhas principais funções é tirar essas árvores voadoras do caralho, ó. Depois eu tiro. Fora isso, está tudo certo. Ah, e como é que vai o The Nether? Então, o projeto vai avançando aos pouquinhos. Daqui a pouco, vocês vão conhecer a prisão do inferno. Aquela porra louca toda, né? Então, só estou mais para mostrar mesmo o que eu fiz. Bom, só para mostrar como é que eu fiz isso aqui, ó. A entrada que é feita de cachoeira. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Só mostrando mais uma vez como é que funciona. Bom, vocês já viram como é que funciona. Eu só quero fechar a água porque a água tem um grande perigo e ia acontecer alguma meta. Bom, como é que eu fiz? Vamos descobrir. Bom, primeiro eu comecei pela porta. Ou seja, essa partezinha aqui que abre e fecha, né? Então, vamos descobrir como é que eu fiz a porta. Essa aqui é a porta, esses dois pistãos aqui. O cara que está dando um FPS, filho da puta. Bom, como é que eu fiz exatamente? Bom, eu comecei mandando essas... Não, isso daqui não. Ali, ó. Eu primeiro fiz uma linha de redstone aqui. Coloquei uma tocha aqui encostada nesse cubo. Depois coloquei mais linha de redstone até acertar esses dois aqui. Só precisei de uma. Não precisa de duas não, tá? Tem gente que confunde. Acho que precisa de duas. O mesmo foi para esse lado aqui, ó. Eu deixei o lado apagado para esse daqui. Para a entrada. Vocês deixam o lado apagado para a entrada. Que aí ela fica, como fala, puxado. Aí na hora de fechar, você aperta a alavanca e fecha. Tecnicamente isso. E aqui para fazer a parte de fechar a cachoeira, né? Porque se vocês forem ver, ó. A cachoeira abre e fecha. Ih, acho que fiz cagado. É, fiz cagado. Eu vou ter que montar isso. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, ai. Deixa eu colocar no... Isso. É, vocês vão vendo como é que eu fiz, né? Aproveita e veja como é que eu fiz. Fica legal ver assim, não fica? Coloca uma aqui. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Isso aqui. E... Isso aqui. Não. Isso aqui. Deixa eu não delei no máximo, porque é a entrada, né? Mais ou menos. Vamos ver se está funcionando corretamente agora. Talvez não esteja, mas vamos ver. Não, não está de acordo com os meus cálculos. Está alguma coisa errada aqui. Lalalalalala. Que estranho. Espera para estar funcionando. Por que se é que está dando errado? Por isso. Oh, caralho. É, agora foi. Beleza. Vamos ver. Bom, a entrada está incompleta por causa disso aqui ainda, né? Deixa eu colocar de volta. Pronto, agora está completa. É, eu deixei a água entrar, já estou caindo tudo, mas eu arrumo rapidinho isso aqui porque eu sei como é que foi feito, né? Bom, basicamente foi isso que eu fiz hoje. Uma entrada cachoeira. Bugou bastante isso aqui. Já deu vários... Já tive que arrumar isso aqui várias vezes. Mas eu consegui, ó. Por exemplo, eu tive que abrir aqui para resolver um problema, filha da puta, sobre a entrada... Sobre o chão. A entrada, sei lá o que... É uma mistura de... Isso aqui é difícil, cara. É, vocês viram que eu estou usando trapaça. É normal, tá? É só para eu poder agilizar aqui no meu projeto, senão eu demoro um ano, dois, ou três. Ou quatro, ou cinco. Não sei. Se consegue catar ferro para ver sua vida toda até criar algo de ferro, sei lá. É, eu vou deixar assim mesmo. Ficou da hora, né? Mas eu vou deixar no modo cachoeira, porque eu acho que cachoeira... É, porque se eu não vou entrar mesmo, né? Deixa no modo cachoeira, né, cara? É... O que eu ia falar agora? Não, quer um lado, caralho. Bom, gente. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa no Minecraft antes da... Do... Caralho, eu sempre esqueço o nome. Na segunda temporada, vocês me avisam, falam, tipo, faz isso, faz aquilo, explora mais. Estou com saudade dos seus gritos de terror. Mentira, eu não quero explorar mais, não, gente. Vocês são os filhos da puxa que vocês fizerem isso, tá? Eu não vou com sete de diamante, só vou avisando. Eu não vou com material roubado dos cheaters. Eu vou com material leve, tipo, sei lá. É, amadura de couro, por exemplo. Ou amadura de ferro. Amadura de ferro é aceitável, né? Vai. Bem, vocês que... Que mandam aí, galera. Eu sei que esse vídeo foi curto, não foi pra mostrar muita coisa. Também tem a tesoura, eles lançaram a tesoura também, que serve pra você catar as folhinhas da árvore, né? Você coloca... É, uma tesoura aqui e outra... Isso é, um ferro aqui e um outro ferro aqui. Aí vai formar a tesoura. Ih, tá chovendo no meu mundo. Filho da puta, já é o quinto dia que chove direto. Oposta. Bom, aposto que muita gente quer esse mundo pra download já, né? Porque eu já sei que tem gente pedindo. Eu não posso mostrar o The Nerd, por quê? Porque o The Nerd ainda está em construção, como vocês sabem. Vai ficar... Aquela porra louca, você não vai entender nada, né? Tipo, o que o R tá fazendo lá? Como é que ele vai parar ali? E etc, etc. Tudo vai ter uma história que eu criei. E vamos ver se vocês gostam, né? Bom, talvez vocês gostam, talvez vocês não gostam, não sei. Depende da opinião de vocês. Por que eu tô falando esse tipo de coisa? Cadê a cerca, caralho? Eu tô procurando a porra da cerca. Olha, eu sou ruim. Até pra procurar as coisas num inventário infinito do caralho. Vai ser por isso. Onde você tá a cerca? Sério, meu? Cerca, 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 cerca. Cadê a porra da cerca? Eu voltei aqui de novo. Ah, aqui está a cerca. Tá bom, eu achei a porra da cerca. Agora eu quero achar glowstone. Glowstone, glowstone. Glowstone. Cadê glowstone? Aqui, ó. Beleza. Por que eu quero fazer glowstone? Pra mostrar mais uma coisa aqui. Você agora pode fazer isso aqui, ó. Sem precisar daquele negocinho de botar um bloco embaixo. Da hora, né? Eu achei da hora. Só não dá pra botar de lado, ó. Se você tentar botar aqui no ar de lado, não vai. Infelizmente não vai. Eles ainda não arrumaram isso. Eu fiquei meio que decepcionado só por essa partezinha. Mas fora isso, tá tudo certo. Tá chovendo na minha casa. Bom, eu ganhei mais um lobo. Esqueci de botar lá na minha placa que eu ganhei mais um lobo. Pera aí. Eu achei mais um lobo quando eu estava voltando. As coisas. Cadê a placa, cara? Acabei de pegar a placa e não sei o que está. Tinha 12 e agora está em 13, né? De acordo com a minha conta matemática. Caso eu erre, eu vejo esse vídeo e vejo. Bom, aqui vai ficar a água. Esse é tipo um elevador antigravitacional também. Bom, fiz muita coisa. Infelizmente eu não vou poder demonstrar o The Nether. Mas eu posso mostrar como é que... Bom, sei lá. Eu acho que eu vou até a entrada do The Nether. Deixa eu ver como é que está lá. Se bem que eu podia esperar... Pera, deixa eu voltar e dormir rapidão. Porque está ficando muito chato andar na chuva. Sério, meu amor. Eu estou ficando, tipo, sei lá. Deprimido. Estou ouvindo essa porca aí toda. Estou ficando deprimido. Aqui. Aê, consegui dormir. Aê, recordei. A chuva se foi-se. A chuva se autossuicidou-se a si mesmo. Vocês já viram essa? Não da chuva. E de outra coisa. Ah, deixa pra lá. Por que você podia inventar uma ferramenta pra catar gelo, né, cara? Sei lá, tem tanta coisa que eu ia fazer com o gelo e não posso. Tipo janela. Acho que gelo fica bem mais legal a janela. Mesmo sendo, tipo, sei lá, azul claro. Sei lá. Acho que fica legal. Fica mais com o cara de janela, tá ligado? Mas não... Mas mais pra desenho animado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aposto que você não está entendendo nada. Eita, porra. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que aquele portal está consumindo a ilha. Com a impressão minha, ele não atinge a parte de neve, ó. Se você for ver, a gente tem neve e o filho da puta não pegou. Nossa, quanta areia. Caralho, esse portal realmente fez um estrago. Ah, eu também tentei fazer um negócio com o pistol. É, pistão. Né? Eu tentei fazer um negócio de, tipo, poder abrir e fechar o portal com o pistol. Tipo colocando um aqui pra empurrar o negócio pra dentro pra fechar, por exemplo. Mas não deu. Ele não empurra o brisante. Interessante, né, cara? Eu queria que empurrasse. Que caralho. Bom, não esqueça de comentar. Não esqueça de clicar em gostei. E não esqueça de adicionar no favoritos. Mentira, não precisa adicionar no favoritos. Eu não preciso de divulgação, tanto divulgação assim, né? Apenas, é... Sei lá, me indica pras pessoas que vocês gostam e que jogam Minecraft também. Bom, gente, eu vou indo, então. R se despede e... Falou. Até a próxima. Fui!